Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu trago para vocês a proposta de fazermos um casaquinho estilo Chanel que é uma peça que está muito em alta, mas é uma peça clássica que vale muito a pena a gente investir nessa peça e ter ela no nosso lado da roupa porque ela compõe looks desde os mais clássicos, olha, colocando quatro pérolas e looks casuais. Eu vou colocar no meu blog fotos de vários estilos, de vários looks usando esse casaquinho aqui estilo Chanel para que vocês possam ver como esse casaquinho é versátil, tá? Então hoje nós vamos fazer a modelagem no próximo vídeo, passo a passo da costura. Eu espero que vocês gostem da proposta de hoje. Se gostarem, cliquem aí em gostei para mim. Também me ajudem na divulgação do meu canal, compartilhando aí. Agora, aproveita esse momento, clica aí e compartilha nas redes sociais de vocês para que outras pessoas possam ter acesso aqui a esse conteúdo que eu tenho trazido para vocês. E você que está chegando no meu canal agora, seja muito bem-vindo. Eu sou a Félia Águila. Te convido já a fazer parte da nossa turma. Clica aqui no botãozinho vermelho. Clica no sininho para programar, para receber as notificações dos meus próximos vídeos, tá bom? Então, ó, beijo para todos vocês. E eu aguardo vocês no próximo vídeo para a gente costurar juntas esse casaquinho. E lá no meu blog também eu vou deixar para vocês sugestão de tecido, tá? Então, beijo grande e bora lá, vamos modelar. Bom, para fazer a interpretação desse casaquinho, nós vamos precisar das bases frente e costas da blusa. Quem não tem a base, eu tenho um vídeo aqui no meu canal onde eu ensino a fazer. Eu vou deixar o link aqui para você assistir, fazer a sua base e continuar aqui comigo, tá? Também no meu site, que é o www.celeabra.com, tem ali na parte de uma abinha inscrita Downloads, onde tem uma mini apostila para você baixar. E ela vem todos os dados de como também fazer a base, tá? Então, você assiste ao vídeo e acompanha por essa mini apostila que eu disponibilizo tudo gratuitamente para vocês. Com a base pronta, a gente vai pegar a base da frente, vai passar ela aqui para outro papel, sempre alinhada ou no coste do papel, ou você cria com a régua uma linha reta para não ficar torto. Passa as informações de pence, linha de bulso e linha de cava. Agora, nós vamos fazer as seguintes alterações na base. Na linha do ombro, nós vamos descer dois centímetros, meça daqui do ombro até aqui na linha da cava e marque o meio. E do meio para fora, você sai dois centímetros. Daqui da cava, nós vamos descer dois centímetros e marcar. Desse ponto que você desceu dois centímetros, você vai sair em linha reta de dois a três centímetros. Aí, você escolhe aí se você quer um pouquinho mais solto ou não tão solto, tá? Eu escolhi sair daqui para cá dois centímetros. Agora, nós vamos marcar o comprimento desejado para o casaquinho. A partir da linha da cintura para baixo, você verifica qual comprimento que você quer. Então, eu marquei aqui, ó, da cintura para baixo, 15 centímetros, que vai ser o comprimento que eu quero para o casaquinho. Que, normalmente, esses casaquinhos, eles não são muito compridos, né? Coloca o esquadro alinhado aqui pela linha do meio da frente. Traça essa linha aqui retinha, bem esquadrada, para não ficar torto. E agora, nós vamos, a partir daqui, onde nós saímos, né, para dar folga no casaquinho. Usando o esquadro, eu vou colocar o esquadro por essa linha da cava, que ela é retinha, mas tocando aqui. E vou traçar aqui uma reta até chegar no comprimento que eu escolhi. Com a curva francesa, vamos ligar desse ponto, passando por esse e chegando nesse. Depois que eu conseguir posicionar a minha curva francesa tocando os três pontos, eu já posso vir aqui fazendo a minha nova cava. Se, por acaso, você não conseguir de uma vez só fazer isso aqui, você tenta, faz até aqui, desse até aqui. Depois, você pode dar uma encaixadinha e ir terminando daqui aqui. Lembre que essa linha aqui, ela é mais reta. E essa aqui é a parte curva da cava, tá? Mas, normalmente, a gente consegue tocar os três pontos de uma vez só. O modelo desse casaquinho, ele é um modelinho mais reto, né? É uma peça modelada. Mas, eu não quero também que ele fique uma coisa, assim, muito, muito larga, muito solta, né? Eu quero que ele fique aquela coisa, assim, que caia bem no meu corpo. Então, olha só. Eu tenho aqui cinco centímetros de profundidade de pence, mais dois centímetros aqui, de que foi o tanto de que nós alargamos aqui essa peça. Então, eu tenho sete centímetros a mais na cintura. Eu vou querer que ele dá uma leve acinturada, não que fique marcando o meu corpo, que também não é a proposta, né? Então, eu tenho aqui cinco e dois, sete. Eu vou tirar aqui, esses dois centímetros aqui, eu vou tirar, tá? Então, marquei aqui, mas antes de fazer a nova linha lateral, eu vou precisar trabalhar aqui na pence de busto. Como eu não vou fechar essa pence de cintura, a gente precisa aumentar, então, um pouco a profundidade dessa pence de busto. Então, anota aí as alterações que nós vamos fazer aqui nessa pence de busto. Quem tem busto pequeno, vai aumentar a profundidade da pence para quatro centímetros. Quem tem busto médio, vai aumentar para cinco centímetros. E quem tem busto grande, vai aumentar a profundidade dessa pence para seis centímetros. O meu caso, busto pequeno, eu vou aumentar para quatro centímetros. Mas uma coisa que a gente deve observar é o seguinte, olha só. A minha pence, ela tá muito pertinho aqui, olha, da minha cava, tá? Então, eu vou descer, vou deslocar um pouquinho para cá. Isso acontece em alguns casos, tá? Todo mundo não. Talvez você esteja fazendo aí a sua pence e comece daqui para cá. Isso é normal, isso depende muito da altura de busto de cada um. Então, eu só vou deslocar um pouquinho, ó. Aqui tá a minha cava. Eu vou deslocar a minha pence para ela começar aqui. E vou marcar os quatro centímetros, que no meu caso é busto pequeno. Marco aqui logo o meio. Então, eu tenho dois para cá e dois para cá, certo? Toda a pence, ela tem que ser sempre direcionada aqui para o ponto O, tá? Então, eu vou refazer essa pence, mas direcionada para cá, onde ela estava mesmo. Eu só desci essa pence porque ela ficou muito próxima da cava. Se não, não precisaria. Então, aqui está a minha pence, ela tá um pouquinho inclinada, mas não tem problema. Só que aqui, olha, deixa eu corrigir, porque a minha nova lateral é essa, a minha pence, ela tem que partir de lá, tá? Acabei esquecendo desse detalhe. Deixa eu só prolongar. Agora, eu vou cortar o molde para eu poder refazer aqui essa lateral. Antes de refazer aqui a minha lateral, eu vou fechar a minha pence aqui no molde. Colocando essa linha sobre essa, né? Uma linha lateral sobre a outra linha lateral. Aí, eu encontrei aqui as linhas, encontrei a linha lateral aqui bem certinha. Dá um pouquinho de trabalho, o papel fica um pouquinho emboladinho assim, mas é assim mesmo. Aí, eu vou pegar e vou traçar aqui, ó. Da ponta aqui da minha cava até aqui na barra. Porque quando a gente dobra aqui a pence, olha, fica, fica meio, fica dando uma quininha aqui. E não pode ter essa quina, né? Senão, a roupa vai dar defeito. Aí, a gente faz essa, refaz essa linha aqui. Passa a carretilha aqui na parte da pence, na linha lateral da pence. E aí, na hora que eu passei a carretilha, ficou aqui assim, os pontilhados do biquinho da pence. Aí, eu venho aqui e marco. Então, ó, essa aqui é a minha linha lateral. Aí, agora, é que eu vou entrar aqui. Vou pegar aqui da ponta da pence aqui e vou vir até aqui. Eu gosto de fazer com essa parte um pouco arredondada aqui da régua de alfaiate. Aí, não fica aquela coisa tão reta, né? E termino aqui. Com a régua de alfaiate dessa forma. Pronto. Aqui deu uma quina. A gente elimina assim. Agora, eu vou descer aqui no meio da frente do decote, dois centímetros. Aqui no ombro, dois centímetros. E refazer aqui esse decote com a curva francesa. Eu vou colocar um bolsinho chapado aqui, mas esse é opcional. Se você não quiser, não tem problema, tá? Então, olha só. Daqui da lateral, aqui, eu medi e marquei o meio. Eu tô fazendo esse bolso, pelas minhas medidas aqui, com 12 centímetros. Ele é um quadrado. 12 aqui, 12 aqui, tá? Então, daqui pra cá, eu marquei 6. Daqui pra cá, 6. Comprimento 12. E a largura total aqui, 12, né? Então, ficou 12 por 12. Eu coloquei ele 2 centímetros acima aqui da minha linha da cintura. Então, eu marquei aqui 2, aqui assim, 2. Sempre usando o esquadro, né? Pra não ficar torto. E fechei aqui o meu bolso. Aí, eu fecho aqui o bolso, usando o esquadro, né? Pra ele não ficar torto. Agora, eu pego outro pedaço de papel e transfiro aqui, coloco aqui por baixo, porque a gente vai carretilhar o formato desse bolso pra fazer o molde dele separado. Então, esse é o formato da parte da frente do casaquinho. Agora, nós vamos fazer as costas. Começar a interpretação das costas. Pegue a base das costas, passe pro outro papel. Vamos começar as alterações aqui na cava. Prolongar o ombro em 2 centímetros. Meça daqui até aqui a linha da cava e marque o meio. E do meio saia 2 centímetros. Daqui, do ponto da linha da cava, aqui no final. Nós vamos descer 2 centímetros e vamos sair 2 a 3 centímetros. Eu saí 2, mas como eu falei, pode sair até 3 centímetros. Com a curva francesa tocando esse ponto, esse e esse, nós vamos refazer a cava. Vamos entrar aqui no ombro 2 centímetros e descer no meio das costas 2 centímetros. Com a curva francesa nessa posição, tocando os dois pontos, a gente refaz o decote das costas. Vou pegar o esquadro, alinhar com a linha da cava. E a partir daqui, onde eu saí os 2 centímetros e desci também os 2 centímetros, eu vou traçar uma linha reta pra fazer a minha lateral. E pra definir aqui o comprimento das costas, eu pego a frente, dobro a pence dela, fechando ela aqui no papel, aí eu vou marcar aqui cava com cava. E marco aqui, olha, o comprimento que deu a lateral da frente. Aí eu vou pegar o esquadro, alinhar aqui na linha do meio das costas. Alinhei aqui no meio das costas, até tocar aqui aonde que é o comprimento conferido com o comprimento da frente, né? E traço a linha da barra. Aí agora eu vou tocar aqui, olha, certinho a linha da barra da frente com a linha da cava. E eu só vou copiar aqui, ó, esse contorno que eu fiz. Vou acertar aqui com a régua de alfaiate pra ficar bem certinho. Esses dois centímetros que a gente saiu aqui, ó, de folga, né, na cava, acabou sendo eliminado aqui também na região da cintura. Pra que ele fique, né, dê aquele formato bem modelado que eu falei com vocês. Mas ainda tenho de folga três centímetros aqui na região da cintura. Tá? Então, eu vou diminuir pra um e meio essa pence. Só que eu não vou colocar essa pence aqui, eu vou deslocar ela pra cá. Eu vou fazer uma pence com um e meio. Aqui no meio das costas. Então, daqui pra cá eu marquei um e meio. Aí eu vou ligar dessa linha da cintura até a linha da cava com uma reta. E daqui da cintura até aqui no finalzinho na barra do casaquinho. Então, ao invés de eu tirar três centímetros, eu tirei um e meio da pence. Essa parte aqui a gente vai eliminar. Ela vai dar uma modeladinha aqui no meio das costas. Aí fica melhor. Agora, então, já estamos com a base das costas e a base da frente pronta. O bolsinho, tá tudo certo. Nós vamos fazer agora a manga. Eu vou usar a manga duas folhas ou a manga alfaiate, que é essa daqui. Eu não vou passar pra vocês agora o passo a passo de como fazer essa manga, porque eu já tenho um vídeo aqui no canal. Vou deixar no box de informação, também vai aparecer aqui agora o link do vídeo onde eu ensinei a fazer essa base de manga, tá? O processo é o mesmo. Você vai tirar aqui a medida do contorno da cava, já com essas alterações. E vai seguir o passo a passo de como fazer essa manga aqui no vídeo que eu ensinei. Agora, se você não quiser fazer essa manga alfaiate, não tem problema nenhum. Você pode usar a manga clássica mesmo, a manga comum. Pode usar aquela manga cilíndrica, que eu ensinei também. Vou deixar aqui no box de informação o link pra vocês. Aliás, eu vou deixar aqui o link da playlist com todos os modelos de manga que eu ensinei. Aí, nela tem a manga clássica, tem a manga cilíndrica, tem a manga... Essa manga de alfaiate aqui, tá bom? Aí, você opta aí por qual modelo de manga que você quer usar. Não tem problema nenhum. Então, a modelagem já tá toda pronta, né? Bem rapidinho de fazer. O próximo passo, nós vamos cortar e costurar essa peça. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho